Eu gostaria de chamar agora a Angélica Batista Silva. Ela é coordenadora de inovações tecnológicas do Canal Saúde da Fiocruz. Ela é mestre em gestão da informação e comunicação em saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouque, jornalista especialista em internet, interface e multimídia. Bom, boa tarde já a todos. O primeiro trago aí o agradecimento do presidente da Fundação Oswaldo Cruz, doutor Paulo Buzzi, da chefia de gabinete, o professor Alino Fábio. E vou trazer para vocês a contribuição da Fiocruz nessa questão da convergência tecnológica. Bom, para vocês terem ideia da dimensão nacional aí da instituição, nós temos centros de pesquisas espalhados por todo o Brasil. Temos em Manaus, em Brasília, em Recife, Salvador. Temos em várias cidades do Brasil, com a nossa sede no Rio de Janeiro, com várias unidades de pesquisa. O nosso pai ali é o Instituto Oswaldo Cruz, que tem mais de 100 anos. E são unidades de pesquisa que estão envoltas no Campos de Manguinhos, em algumas áreas lá da cidade do Rio de Janeiro, com a função de pensar em inovação tecnológica em saúde e dar suporte ao Sistema Único de Saúde Brasileiro. Bom, como é que a gente trabalha a questão da convergência tecnológica hoje dentro da instituição? Nós trabalhamos esse trinômio aí, Educação, Informação e Comunicação. Temos uma vice-presidência dedicada ao tema. E eu trouxe alguns números para vocês. Nós temos a editora Fiocruz, que ano passado publicou cerca de 100 títulos. Temos o Rádios, que é um programa de jornalismo voltado à saúde, com impressos, que teve uma distribuição de 270 mil exemplares. Temos alguns periódicos dedicados ao tema, com 18 mil exemplares a ano. Periódicos indexados. E temos uma biblioteca dentro do Campo de Manguinhos, com 63 mil e 600 usuários. Temos o Museu da Vida, que é uma atividade ampla de popularização da ciência, com 40 mil visitas no ano de 2004. Temos um programa de educação à distância, com 8 mil alunos capacitados. Quando falo educação formal, com um curso de extensão, cursos de mestrado, colocando o programa de educação à distância não formal, com capacitação de conselheiros, a gente chega a um número de 60 mil capacitados. E temos o Canal Saúde, onde eu vou me detalhar mais, que é a minha área de trabalho, que chega a cerca de 3.500 cidades. Bom, qual é a nossa estratégia no Canal Saúde, que tem 11 anos? Em 1994, ele foi criado, ele foi concebido pelo movimento político das Conferências Nacionais de Saúde, e no âmbito do COEP, nos anos 80, com o nosso saudoso Betinho, que era o Comitê de Entidades Públicas em Ação da Cidadania e Contra a Fome. Não sei se vocês lembram. E as entidades públicas, a Embratel na época era pública, e ela cedeu um espaço que a gente ocupa até hoje, que é no Canal Executivo. De segunda a sexta, o Canal Saúde passa para todas as antenas parabólicas analógicas no Brasil, que são cerca de 12 milhões. E nós apontamos informação, educação e comunicação, como eu falei inicialmente. Bom, nossa estratégia com a Convergência Tecnológica é uma estratégia de canal virtual, ocupando vários espaços. A estratégia é ocupar vários espaços de mídia para atingir simultaneamente diversos públicos. Dessa forma, criamos condições para disseminar o conceito ampliado de saúde, e ao mesmo tempo investimos em projetos de inovação tecnológica. Bom, para mostrar a vocês o que evoluiu de 1995, 1994, porque foi no fim de 1994, para cá. Em 1995, nós tínhamos seis horas semanais de programação veiculada, através de dois veículos só. Embratel e AmazonSat. Hoje, nós temos 38 horas semanais de programação, através de 11 diferentes veículos. Em 1995, uma hora semanal de produção própria, e agora a gente tem quatro horas e meia de produção própria por semana. Nossa programação era enviada via folder para 3 mil endereços, e hoje nós temos um jornal que é enviado para 12 mil endereços gratuitamente. Como é essa produção e veiculação voltada para a promoção da saúde, para o profissional de saúde, para a melhoria do sistema único de saúde? Como eu disse, é uma produção para vários públicos específicos, segmentada e acompanhada nessa década aí de atuação. Nós temos vários programas. O Bate-Papo é voltado a gestores de saúde, no caso, secretários de sua equipe. O É Com Você Cidadão é um programa voltado para a população em geral, debatendo o tema cidadania. O Canal Aberto é voltado especificamente para profissionais de saúde, cobrindo eventos da área especificamente. O Ligado em Saúde para profissionais de saúde também, e para a população, é aquele famoso tira dúvidas da televisão. Doutor, eu tenho problema no ouvir, acontece isso e isso, e a gente chama o especialista para responder. O Unidiversidade é um programa voltado para a comunidade acadêmica. O Canal Saúde é o primeiro programa da instituição, é o maior do Canal Saúde. Ele tem 52 minutos, ele é destinado a formadores de opinião e passa na TV educativa. Comunidade em Cena, ele é feito em parceria com TVs comunitárias e é para a sociedade civil organizada, basicamente, com soluções comunitárias para uma cidade saudável, esse tipo de coisa. Nós temos as teleconferências, que foi como o Canal Saúde começou, usando a estrutura da Embratel, com os 24 auditórios espalhados no Brasil. Ela hoje acontece de outra maneira, mas lá em 94, era aquela estrutura de elefante da Embratel. Era um programa interativo, o pessoal mandava por fax dúvidas e telefonava, e tinham vários especialistas formando os profissionais de SUS. E acontecia ao vivo. Bom, a nossa veiculação, como eu disse anteriormente, é na Embratel, no Canal Executivo, no AmazonSat, na Internet, na Rede Nacional de TVs Educativas, alguns canais de acesso público, que a gente tem convênio, na Associação de TVs Educativas Ibero-Americana, na NBR e TV Alagoas e Santa Catarina. Bom, com a nossa estrutura de telecom, nos últimos 20 anos, nas últimas quatro gestões de presidência da Fiocruz, a gente tem investido pesadamente. Nós estamos, assim, nos 2% que o André comentou, de conectividade, e a gente vê como um grande problema, na questão da saúde, a produção de conteúdo para a promoção da saúde, que é aquela preconizada na carta de Otau, há 25 anos atrás, que vê a saúde não só como uma medicalização da doença, mas como qualidade de vida. Ela vê a saúde de uma maneira holística e ela tem que ser tratada assim, principalmente quando a gente fala em termos epidemiológicos. Aí está, mais ou menos, a configuração da rede. Nós temos uma parceria muito próxima com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Nós estamos num projeto da Rede Giga, na Internet 3, o switch chega na minha sala, lá no Canal Saúde. E nós realmente temos, assim, uma largura de banda grande e inutilizada. A gente está preenchendo. É uma situação privilegiada. Bom, qual é a nossa estrutura audiovisual? Nós temos agora um estúdio de televisão com esse CPD e estrutura de telecomunicações. A gente está mudando para lá daqui a uma semana. Maravilha. Nós temos uma unidade móvel, quatro ilhas de edição digitais e uma híbrida. Tem outras ilhas dentro da Fiocruz, que a gente usa também. Nós temos dois auditórios, um com capacidade de, acho que mil pessoas e o outro, quatro centras, para a videoconferência. E quais são os nossos projetos, os nossos sonhos e propostas para inclusão social envolvendo telecomunicações? Um deles é um projeto chamado Canal Saúde Interativo na Amazônia, o CECIA, que envolve uma rede que existe na Amazônia, do CIPAM. É uma rede via satélite, que tem cerca de mil pontos. E a gente quer promover a educação à distância no lugar, como a professora Magdala falou. É uma região muito peculiar e de difícil acesso. Tem lugares que, para chegar em Manaus, a capital, você tem que levar dez dias de barco e é a única maneira de chegar lá. Então, imagina o que é fazer saúde, o que é fazer prevalecer um sistema único de saúde num lugar como esse. Você tem que tomar medidas específicas com aquela região. Outro programa que eu destacaria é o Programa de Inclusão Digital das Secretarias e Conselhos Municipais de Saúde, que está acontecendo no Rio de Janeiro, na qual eu sou a coordenadora. A internet aqui no Brasil começou no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nós éramos, inclusive, a porta de entrada da internet internacional. E a gente constata que no setor saúde, mais especificamente saúde pública, telesaúde, aplicativos para a saúde, assim, esse grande poder de conectividade não é usado na saúde pública. Então, esse programa visa combater justamente nas secretarias de saúde e nos conselhos de saúde esse gap entre uso da tecnologia e disponibilização da mesma. E o Programa Brasileiro de Inclusão Digital dos Conselhos de Saúde, que acabou de ser votado ontem na plenária do Conselho Nacional de Saúde, que prevê a instalação nos próximos dois anos de 5.600 pontos de conexão na internet para criar, finalmente, a Rede Pública Nacional de Comunicação e Saúde. Essa, só um, como eu estou falando com pessoas que não são da área de saúde, eu acredito que sim, é um breve histórico disso. O encontro mais importante da saúde pública no Brasil é a Conferência Nacional de Saúde, que acontece de quatro em quatro anos, a décima terceira vai acontecer ano que vem. E nos últimos três, nas últimas três Conferências Nacionais de Saúde, que, para vocês terem ideia, reúnem cerca de 5 mil delegados, representantes do Brasil inteiro, eles citam em todos os relatórios essa Rede Pública Nacional de Comunicação e Saúde, que se viabilizaria através da internet. Bom, qual é o nosso problema? Infraestrutura de telecom, principalmente, que está sendo negociada. E nós temos já computadores para equipar esses lugares. E um dos nossos grandes parceiros nessa situação é o Banco do Brasil, que tem 1.600 telecentros espalhados no território. Nós estamos trocando essa metodologia de trabalho e ainda discutindo conectividade. Temos como, provavelmente, em massa, a preferência pelo ADSL, mas estamos abertos aí a negociações. E estamos também no projeto RUT. Nós estamos querendo colocar o Canal Saúde nas salas de espera, dos hospitais universitários, com dias temáticos abordando algumas patologias. E acreditamos que isso realmente pode contribuir efetivamente com a saúde da população e com esvaziamento também da porta de entrada do serviço de média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde. Bom, gente, eu vou deixar para a discussão. E tem dois minutinhos aqui para vocês verem o que a gente faz em TV, o quanto é entretenimento e o que a gente pensa o que é saúde. E aí E aí Obrigado.